Vem cá, saiu o edital da PM Ceará e você não sabe como estudar? Tá boladão com a banca e decã? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a esse vídeo onde vamos trocar, vamos bater um papo sobre o concurso da PM Ceará. Nesse vídeo, nessa estreia, eu vou te passar aqui as principais informações sobre esse concurso, mas eu sempre deixo aqui um adendo, né? Uma OBS, melhor dizendo, aqui pro candidato. Tem que ler o edital todo. Aqui a gente vai passar pra você as principais informações, mas você que vai fazer o concurso tem que ler o edital todo. Legal? Agora, família, tá valendo. Simbora, Cuxilô, Caximbucay, pra cima da PM Ceará. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Olha aí, informações gerais sobre o concurso. Aqui, ó. Informações gerais sobre o concurso. Vamos lá. Concurso para soldado da PM Ceará. Começando aqui o nosso bate-papo, ó. Banca. A banca que vai fazer o concurso é a banca IDECAM. Pô, Marcão, o que você tem a falar dessa banca, né? Fala um pouquinho aí da banca IDECAM pra gente. Vamos lá. A banca IDECAM, ela é uma banca muito tranquila, tá? Ela não tá ali no topo, né? Ela não é... Ela não tá ali no ranking ali das mais tradicionais, mas ela também faz uns concursinhos, né? Pelo Brasil. Ela não tá lá no topo, né? Ela não é um CESP, não é uma... Uma FCC, uma FGV, mas ela faz, né? Alguns concursos aí pelo Brasil. Então, na minha opinião, é uma banca muito tranquila. Totalmente diferente da banca que fez o último concurso da PM Ceará, que foi a banca FGV. Até mesmo no nível de cobrança, né? Das questões, né? Principalmente ali na parte de língua portuguesa e matemática. A parte da prova da IDECAM, a gente fazendo uma análise, as questões são muito mais tranquilas, beleza? do que a da banca FGV. Na parte de matemática e de raciocínio lógico, por exemplo, que eu tenho propriedade para falar, as questões são mais objetivas do que a da FGV. E língua portuguesa, eu não preciso nem falar. Ah, Marcão, direito. Pô, eu não sou professor de direito, mas trocando uma ideia com os amigos, né? E coletando aí algumas informações, né? O que a galera me passou? Que essa parte de direito é muita letra de lei, muito decoreba. Cai alguma coisinha de jurisprudência, tudo mais. Mas é muito tranquilo. É aquela coisa de letra de lei mesmo ali, de você decorar e ir matando ali as questões. Então, esse é o perfil da banca IDECAM. Comparando com a FGV, ela é uma banca muito tranquila. Escolaridade, nível médio. Data da prova, Marcão, 22 de janeiro de 2023. Então, dá para a gente estudar. Inscrição, 24 do 10 a 23 do 11 de 2022. Presta atenção nessa data. Valor da inscrição, 180 reais. É isso aí. Vagas anunciadas. Olha que lindo. Mil vagas anunciadas. Mais quentinho. Cadastro de reserva. Então, tem aí 1.500 vagas. Por que eu estou falando 1.500 vagas? Porque fica uma galera no meio do caminho. Tá? Principalmente em carreiras policiais. Fica uma galera no meio do caminho. E já é tradição da PM-Ceará chamar todo mundo. Beleza? Então, vai chamar aí os 1.500 candidatos aprovados. Fique ligado nisso. Então, é muita vaga. E uma, com certeza, é sua. Marcão, salário, din-din. Tá aqui, ó. Quase 5 mil reais, ó. 4.983,30. Vamos lá. Complementando aqui com mais algumas informações. Já falamos, né? Agora, vou falar aqui dos requisitos, né? Complementando aqui os requisitos. Já falamos que o guerreiro tem que ter ensino médio completo. Já demos essa informação. E complementando. A idade, né? Para fazer esse concurso, o candidato tem que ter idade entre 18 e 29 anos. E CNH com categoria B. Legal? Ah, Marcão, e agora? Não tem a CNH. Cara, você tem que ter a CNH na etapa, né? Tem as etapas do concurso. Você tem que ter a CNH na etapa de entrega de documentos. É ali que você tem que ter. Então, dá tempo de você tirar a sua CNH. Beleza? Então, essas foram as informações mais importantes desse concurso. As informações gerais desse concurso da PM Ceará. Vamos lá, família. Dando continuidade aqui ao pagode. Vamos entrar agora nas etapas do concurso. Vamos lá. Quais são as etapas do concurso? Temos aqui, ó. Prova objetiva. Exames médicos. Avaliação psicológica. TAF, documentação e investigação social. Legal? Objetiva, médicos, psicológica. TAF, documentação e investigação social. Apenas a prova objetiva é classificatória e eliminatória. As outras etapas do concurso são apenas eliminatórias. Vamos lá. Já vou te dar aqui a planta. O que que reprova a galera nas outras etapas, ó. Avaliação psicológica e TAF. Cara, esse é o grande entrave da galera. Reprova muita gente. Principalmente em carreiras policiais. Então, fique ligado. TAF e avaliação psicológica. Legal? No TAF, né? Pô, não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar no TAF, né? Você tem que estar em dia aí, né? Com o físico. Não é só tratado intelectual. É corpo e mente. Vai fazer carreiras policiais, cara? Corpo e mente. Pô, imagina. Você dá o sangue, estuda, pô, se dedica e chega lá na hora, você fica reprovado, pô, na barra, na corrida. Pô, aí não dá. Guerra avisada não mata ninguém. E cuidado também com o que você faz no seu dia a dia, por causa da investigação social. O cara vai buscar lá o teu nada concha, os seus antecedentes criminais. Então, cuidado com isso. Beleza? Legal? Então, tá aí as etapas do concurso. Vamos lá. Conteúdo programático da prova da PM-Ceará. Vamos lá. Conhecimentos gerais. 40 questões. Vamos lá. Como é que são distribuídas essas 40 questões? Tá aqui, ó. Língua portuguesa e interpretação de texto. 12. Raciocínio lógico matemático. 10. História do Ceará e atualidades. 10. Noções de administração pública e ética no serviço público. 8. Então, analisando aqui, ó. Matemática, né? Raciocínio lógico matemático e língua portuguesa. Pega mais de 50% da prova. Então, tem que se dedicar a esses assuntos. Vamos lá. Conhecimentos específicos. 60 questões. Vamos lá. 12 de Constitucional. 10 de Direitos Humanos. Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. 12. Direito Penal. 12. Noções de Criminologia. 8. E Segurança Pública. 6. Legal? Né? Complementando aqui com algumas informações. O guerreiro tem que acertar aí. 50% da provinha. 50%. Se não tá fora. Tem que ter essa pontuação. E essa parte de Direito, como eu falei, trocando ideia aí com a galera, né? Com alguns professores. É bem tranquila, cara. É letra de lei. Claro, tem ali algumas jurisprudências. Que às vezes cai, enfim. Isso é um pouquinho complicado. Mas, no geral, é letra de lei. Direito Penal. Isso cai a rodo. Constitucional. Direitos Humanos. Cara, tudo bem tranquilo. Tem que cair pra dentro do português, da língua portuguesa. E do raciocínio lógico, matemático. Que é essas disciplinas é que vão te aprovar. Aqui, geral manda bem. Pensa assim, nego, vai gabaritar essa parte. Chegou na língua portuguesa e no raciocínio lógico, matemático, é aonde vai dar problema. A diferença vai estar aí nessas duas disciplinas. Pode acreditar nisso. Legal? E, pra te ajudar, pra dar aí um help, há pedidos. A galera sempre pede, né? Vamos lá. O que cai de raciocínio lógico, matemático, na PM Ceará? Vamos lá. Vou analisar aqui. Vou te dar essa colher de chá. E vou analisar a parte de raciocínio lógico, matemático. Aqui com vocês. Vamos lá. Tá lá no nosso edital, ó. Sem quiri-quiri corococó. Tá lá, ó. Estruturas lógicas de relações arbitrárias. Entre pessoas, lugares, objetos e eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações fornecidas. Bababá, 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 bababá. Então, vamos lá. Que assunto do raciocínio lógico seria esse, Marcão? Vamos lá. Caneta e papel na mão, cara. Anota aí. Aqui é aluno raiz. São probleminhas de associações lógicas. Nós patenteamos aqui no Matemática pra Passar como associações lógicas. Beleza? Ah, Marcão, dá uma dica aí. Como é que isso cai na prova? Cara, você bate o olho e já sabe que o probleminha é de associações lógicas. É sempre a mesma cara. Não muda. A característica da questão é sempre a mesma, né? Ele fala lá. Renato, Marcos e Tiago. Um é professor de Matemática, o outro é professor de Português e o outro é professor de Física. Residem. Moram. Um mora em São Paulo, outro no Rio e outro em Porto Alegre. Aí vai brincando ali. É esse tipo de probleminha. E isso sempre cai nas provas. Sempre cai uma questãozinha dessa nas provas. Então, é importante você estudar esse tópico. Legal? Vamos lá. Continuando aqui com a nossa análise. Compreensão e análise da lógica de uma situação. Utilizando funções intelectuais. Aí está lá, raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal e formação de conceitos, discriminação de elementos. Isso aí é blá, blá, blá. Vamos lá. Começando aqui. Raciocínio verbal. O que você tem que estudar nessa parte de raciocínio verbal? Vamos lá. Caneta e papel na mão, cara. Aqui é aluno raiz. Você vai estudar probleminhas de verdade e mentiras. Negação e equivalência das proposições. Diagramas lógicos. E lógica de argumentação. Beleza? Isso é que você tem que estudar nessa parte de raciocínio verbal. Beleza? Raciocínio matemático. Vamos lá. Raciocínio matemático. O que é importante você estudar aqui? Teorema do azarado. Expressões matemáticas com símbolos. Problemas. Nas quatro operações. E análise combinatória. Legal? Esses são os assuntos que geralmente caem nessa parte de raciocínio matemático. Raciocínio sequencial. Aqui você vai estudar sequências numéricas e sequências alfabéticas. Isso vai cair na tua prova. Toda prova cai uma questão de raciocínio sequencial. É um tema forte para cair na sua prova. Orientação espacial. Isso aqui também tem caído muito em prova. Tá legal? O que seria orientação espacial? O que é importante você estudar? Que vai te ajudar a resolver questões sobre esse assunto. Vamos lá. Você tem que ter aqui noções dos pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Você também tem que ter noção de posicionamento de pessoas ao redor de uma mesa. Cai muito isso em prova. Ele vai te dar uma mesa e vai criar situações sobre o posicionamento de pessoas ao redor da mesa. Você também tem que ter noção do posicionamento de pessoas em uma fila. Tá caindo muito isso em prova. E, para finalizar, a noção espacial e planificada de um cubo. Sempre cai uma questãozinha envolvendo o cubo. Tá legal? Tem que ter a noção espacial e a noção planificada de um cubo. Beleza? Raciocínio temporal. Raciocínio temporal são os probleminhas de calendários. Você tem que saber o que é o ano bissexto. Saber ali janeiro, fevereiro, março, quantos dias tem ali nos meses do ano. Então, você tem que saber todo esse contexto para matar questões sobre raciocínio temporal. Legal? As questões são muito tranquilas. No nosso curso, nós explicamos tudo isso. Te damos ali todo um passo a passo. Operações com conjuntos, tá? Tema quente também para cair. Aqui você vai ter que estudar aqui, ter uma noção de diagramas de Venn, tá? Diagramas de Venn. Saber ali o que é união, interseção, diferença entre os conjuntos. Então, toda essa parte aí de operações, né? Que você também tem que saber ali, né? Utilizar os diagramas. Porque os diagramas de Venn, eles representam os conjuntos, né? Tem que saber representar e operar, né? União, interseção, diferença, complementar. Enfim, toda essa parte aí relacionada a conjuntos. A teoria dos conjuntos. E raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Vamos lá. O que você tem que estudar aqui? A parte de problemas aritméticos. Ó, aritmética. Você vai estudar porcentagem, regras de 3, razão e proporção e sistema legal de medidas. Beleza? Parte da geometria, problemas geométricos. Você vai estudar aqui áreas, volumes e teorema de Pitágoras. E problemas matriciais, matrizes. Você tem que ter a noção aí de matrizes. Tem que saber aí matrizes. Então, família, essa foi a análise do conteúdo programático de raciocínio lógico do concurso da PMC Ará. Na minha opinião, está muito tranquilo. Os assuntos são rotineiros, que caem geralmente nos concursos. Não tem nada de mais. E a banca IDECAM, como eu falei, é uma banca muito tranquila. Totalmente diferente da banca FGV. Então, dá para a gente correr atrás e arrebentar no dia da prova. Marcão, mas caramba, como é que eu faço? Tem algum curso aí preparatório de vocês? Pô, já gastei dinheiro aí na concorrência. Pô, estou nas trevas. Estou boladão. Eu sei disso tudo, cara. Por isso que eu sempre falo para os alunos. Você precisa, está aqui, olha o que você precisa para passar na prova. Você precisa ter acesso a uma metodologia de ensino que seja capaz de destravar a sua aprovação. É isso que você precisa. A matemática, o raciocínio lógico é o que ainda te impede de ser policial militar no estado do Ceará. Então, você precisa de um método para destravar de vez a sua aprovação. E que método seria esse, Marcão? A tríade. A tríade do método MPP. O que seria a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem a nossa filosofia aqui de ensino, a nossa metodologia de ensino. Ó, primeira técnica. Rapidex. Primeira técnica. Vamos lá. É o método 250. O método das marcações. Com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que você vai aprender no nosso curso é interpretar. Primeira coisa. Interpretou? Resolve. Interpretou? Resolve. Aí, entra em cena a segunda técnica. Com a segunda técnica, você vai aprender a resolver as questões. Interpretou? Resolve. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. A revisão, ela tem que ser feita de forma imediata. Não tem essa coisa de revisar no final de semana. Então, assistiu a aula, já revisa ali imediatamente aquele conteúdo. É isso que nós ensinamos para os nossos alunos. E com a técnica R, você vai aprender ali muitas técnicas de resolução, macetes, que vão fazer você ganhar muito tempo na prova. E, cara, num curto prazo de tempo, de um dia para o outro, mas num curto prazo de tempo, você se dedicando, você já começa a acertar 80% ou mais das questões. E a terceira técnica, que é a técnica 20-80, é a prática. É isso aqui que vai fazer você decolar. É a prática. 20% de teoria e 80% de exercício. Esse é o nosso diferencial. A teoria, ela existe? Existe. Só que aqui a teoria, ela é direcionada. É só o que interessa para você arrebentar na prova. E você seguindo a tríade do método MPP, a nossa metodologia de ensino, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? E para mostrar para você que o método funciona, olha esse depoimento aqui, do nosso aluno Magno. Olha que legal. Esse é o nosso combustível. Bom dia. Bom dia. Estou passando aqui para agradecer por todo o ensinamento passado por vocês. Graças ao método MPP, eu acertei 8 de 10 questões da PM-Ceará. Assim, conseguir ser aprovado, só tenho a agradecer a vocês e pedir que Deus os abençoe sempre. Vocês mudaram a minha forma de ver o raciocínio lógico matemático. Então, muito obrigado por tudo. Então, família, se você quer ter os mesmos resultados que o nosso aluno Magno e ser aprovado no concurso da PM-Ceará, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Legal? Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de nivelamento. Você vai levar um curso completo de raciocínio lógico matemático, focado no edital na PM-Ceará. Você vai ter acesso ao suporte, tirar dúvida do aluno e alguns bônus. Tá legal? Tem aqui, ó, dois. Vou até tirar aqui, ó, quatro, né? Saiu errado. A verdade é que seriam dois bônus. Legal? Você vai ter acesso aqui a dois bônus. Bônus 1, um e-book de matemática e raciocínio lógico com 340 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, mais seis meses de acesso. Então, esse bônus aqui é incalculável, né? Porque você vai estar levando aqui, ó, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Então, se somarmos aqui, né, tudo que nós oferecemos, né? E ainda o bônus 2, que é incalculável, seu curso sairia por mais de 900 reais. Só que hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 26,58. É isso aí. 12 de 26,58. Legal? Então, família, é isso aí. Está aí a grande oportunidade. Finalizamos aqui a nossa análise, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. E agora é com vocês. Tá legal? O Júnior está colocando aí o link do curso. Colocamos também aqui na descrição do vídeo, tá? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com ele, ó. 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Legal? Valor bem acessível. E vamos que vamos bater até sangrar na IDK. Legal? E se você quer pegar o resumo dessas informações, né? Se você quer ter acesso a esse material com tudo que eu anotei, entre para o grupo VIP da PM Ceará. E você estando no grupo VIP, você também será avisado das aulas, né? De tudo que está rolando aqui no Matemática para Passar. das futuras imersões que iremos fazer para a PM Ceará. Então, é importante você estar ali no grupo VIP, né? Um grupo específico para a PM Ceará. Legal? Então, família, é isso aí. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó? Para Passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.